E nós estamos então aqui porque estamos dando aqui uma hora de serviço para a construção de uma quadra coberta. Vocês estão vendo aqui, essa é a quadra que hoje os policiais da sua formação estão usando. Nossa academia da Polícia Militar cada vez melhor, uma das melhores academias do Brasil. Estamos aqui inaugurando o ginásio. É uma obra importante, aqui já começou a funcionar o refeitório, né comandante? Que atende aqui todos os alunos. Estamos agora contratando também a pista olímpica de atletismo, estamos contratando o stand de tiro e o alojamento, a reforma dos alojamentos. Então investimentos importantes para a Polícia Militar. Essa é mais uma ação para a gente ir resgatando, recuperando toda a força de trabalho da Polícia Militar. Esse trabalho é na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos bombeiros, para que a gente tenha de fato um trabalho forte na área de segurança pública e a gente poder ir protegendo a sociedade capixaba. Valeu, gente! Valeu, gente!